Não vai quebrar. Chat, vamos bater uma aposta entre nós aqui? Eu vendo essa moto um dia. Ah, mano, eu fico louco! Seu filha da puta vai quebrar a chave da minha moto. Você me machucou, desgraçado! Filha da puta! Arrombado do caralho! Eu tô machucado agora nessa porra, desgraça! Vai morrer, eu sou a velha filha da puta! Vem cá! Não quebrou, sorte sua. Ó, eu sou a desgraçada! Você não tá vendo não, ô filha da puta! A véia do caralho! Desgraçada! Safada! Toma na cabeça aqui, ô, sua desgraçada! E quem que vai pagar meu prejuízo agora, ô, mardita? Sua véia coroca! Vou ter que pagar pra guardar...